Olha, vai assim. Um luar como esse do sertão. Olha que saudade do luar interna. Lá na serra branqueando folhas setas pelo chão. Esse luar na minha cidade é tão escuro. Não tem aquela saudade do luar como o sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Se a lua nasce por de trás da verde mato, mais parece um sol de prata pratiando a solidão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Quando vermelha no sertão desponta a lua. Dentro da alma de futura também rubra nasce a dor. A lua sobe e o sangue muda em claridade. Nossa dor muda em saudade branca assim da mesma cor. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai que me dera se eu morresse lá na serra. Abraçado a minha terra dispensando de uma vez. Ser imperado em uma roupa pequenina Onde a tarde as ruínas choram sua veloz. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó gente. Um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, três, quatro, cinco, cinco, seis. E aí, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, cinco, seis.